Eu me chamo Nélia Ironwood. Acha que consegue fugir? Erga-se e devore tudo! Meu nome é Priscila Franco, eu sou dubladora já faz uns 14 anos, uns meses. Adoro trabalhar com isso. E tô dublando hoje essa maravilhosa, essa fofa dessa demônio, Nélia. E foi muito legal dublar. Ela tem bastante sutilezas, ela acha que vai dominar o mundo. É, foi gostoso, foi divertido. Ainda não é o bastante. Eu preciso de mais poder! Sim, eu entendo. Mas não acha que você não pode desistir enquanto ainda há muito a se alcançar? Eu preciso conquistar tudo o que eu sempre quis, independente de quanto tempo levar. A ganância é o único caminho. Vamos conquistar todos os mundos juntos. Você pode se referir a mim como a rainha da ganância. Ou ministra superior do mundo dos mortos. Não seja tão ganancioso. Você precisa de uma boca maior que os olhos primeiro. Tenho certeza que você já ouviu falar dos quatro reis demônios. Desapareça! Bom, acabei de descobrir que tem vários fãs. Me contaram aqui em segredo. Eu queria agradecer todo o carinho. E quando vocês forem jogar, por favor, marca meu nome lá que eu quero ver. Eu nunca assisto as coisas que eu faço porque não dá tempo. Ou eu não jogo. Então me marca lá, eu quero ver como ficou. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, joga com a minha personagem. Beijo pra vocês. Jogue comigo em Grand Chase. Grand Chase!